Quantas vezes eu me pergunto pensando em você Seu jeito é mesmo, seu jeito de ser Quantas vezes você já me fez entender Que a vida não é só sofrer Eu sei que as vezes eu me desminco Eu sinto que preciso falar, não consigo falar Depressão não deixa Você veio me salvar Seu abraço me faz voar Eu não quero te soltar Ficar comigo até o amanhecer Vamos esquecer que a vida é feita pra viver E novamente quando escurecer A gente se beija, se pega, se entrega com a vida E deixa as estrelas de vela iluminando você Hey, 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 hey Hey, 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 hey Lá, lara, Ethan Vão me esquecer que a vida é feita pra viver Feita pra viver Lá, lara, Curtis Vão me esquecer que a vida é feita pra viver Feita pra viver queeraw Tchau, tchau.